Conosco, através das redes, o deputado Celinho do Sintrocelo e a presença deste parlamentar. Portanto, a quórum. A presença informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Essa não se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no diário do Legislativo. Oficio do senhor Guilherme de Souza Barcelos, diretor de acompanhamento legislativo do exercício da Prefeitura do Lisboa de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.127, de 2021, em 19 de 8 de 21. Oficio do senhor Robson Carlinho do Santana Paes Lourdes, diretor-geral do Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.263, nº 9.277, nº 9.278, nº 9.799, nº 10.002, de 2021, 5 de 11 de 2021. Oficio do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.270, nº 9.271, nº 272, nº 9.273, nº 9.802, nº 10.002, de 2021, em 5 de 11 de 21. Oficio da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.729, de 2021. Oficio do senhor Cléber Eduardo de Souza Rezende, presidente da Câmara Municipal de Betim, encaminhando cópia da moção de apoio dessa Casa Legislativa de Minas Gerais pelas ações realizadas junto aos municípios, quanto ao projeto do Rodoanel, de iniciativa do Governo do Estado, em 6 de 1 de 2021. Oficio do senhor Lucas Coelho Ferreira, prefeito municipal de Caeté, solicitando que seja concedido de primeira estrada rodoviária de Minas Gerais, ao trecho MGC-262, que liga os municípios de Caeté e Sabará, em 20 de 1 de 2022. Oficio do senhor Gladstone Viana Diniz Lobato, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas Logísticas de Minas Gerais, solicitando a intercessão dessa Casa, com vista à realização de obras nos trechos rodoviários, afetados pelas chuvas que atingiram o Estado, em 27 de 1 de 2022. Segunda parte, passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.652, em primeiro turno, que altera o artigo 3º da Lei nº 22.224, de 19 de julho de 2016, que dispõe sobre a desaceptação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Miraí, autoria do deputado Carlos Henrique. Esse deputado, como relator, eu passo a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de linha epígrafo altera o artigo 3º da Lei nº 22.224, de 19 de julho de 2016, que dispõe sobre a desaceptação dos trechos da rodovia específica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Miraí. A Comissão de Comissão de Justiça baixou a matéria em dirigência à Secretaria de Estado de Governo, Segove, para que ela opinasse. Em resposta, Segove enviou a essa casa os posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e do Departamento de Identificação, Estrada e Rodagem, por meio dos quais eles se manifestaram favoravelmente à pretensão da proposição em estudo. É importante ressaltar que, segundo o autor, a impossibilidade do cumprimento do prazo estabelecido deveu-se aos fatores alheios ao controle do município, como a concorrência de enchentes e a pandemia da Covid-19. A referida comissão, contudo, apresentou substitutivo ao projeto por motivos de ordens jurídicas constitucionais e de técnicas legislativas. Essa alteração textual, porém, não interferiu no mérito da proposição, qual seja, estender em mais cinco anos o prazo para que o município de Mirai dê a devida destinação para o bem. No que nos compete analisar, consideramos válidos tanto o intuito da proposição quanto a alteração textual oferecida pela comissão jurídica, uma vez que não afetarão a política estadual de transportes e, ao mesmo tempo, permitirão que o município tome as providências para implantar e manter vias de passagem pública no trecho rodoviário, cuja doação já se encontra autorizada. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.652, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer. Está em discussão o parecer? Não há orador inscrito, inserce a discussão em votação. Comunico ao deputado Celino Citrociel que nós vamos suspender os trabalhos por até cinco minutos para a organização da pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. relatando aí a matéria que é do deputado, autoria do deputado Carlos Henrique, que altera o artigo 3º da lei 22.224, de 19 de julho de 2016, que dispõe sobre a desrefetação dos trechos da rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-las ao município de Miraí. Portanto, está em discussão o parecer. Encerra-se a discussão em votação o parecer? Os senhores deputados que desejam votar contrariamente, por favor, por gentileza, se manifestarem pelo microfone. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a adição e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Nós temos aí o projeto de lei 2.755, de 2021, em turno único, que dá denominação ao trecho da rodovia AMG 3905, que liga a BR 351 à sede do município de Dom Bosco. Autor da proposição, o deputado Bosco. Relator, o deputado Celinho do Citrocel. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão em votação para a rede de lei 2.755, de 2021, de autoria do deputado Bosco. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar. A favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Celinho do Citrocel? Deputado Celinho do Citrocel, vota sim, Bras. Como vota o deputado Charles Santos? Senhor presidente, eu voto sim. Ex-parlamentar também vota sim, portanto, está aprovado o projeto. Projeto de lei 2.867, de 2021, em turno único, que dá a denominação à rodovia MG 040, no trecho que especifica, de autoria do deputado Tito Torres, relatou o deputado Celinho do Citrocel, que, da mesma forma, opina pela aprovação do projeto na fonte subjetivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Está em discussão o projeto. Encerra-se a discussão, uma votação da mesma forma será pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Celinho do Citrocel? Deputado Celinho do Citrocel, vota sim. Como vota o deputado Charles Santos? Meu voto é sim, senhor presidente. Da mesma forma, essa presidência também vota sim e está aprovado o projeto. Vamos passar a apreciação dos requerimentos. O primeiro requerimento, 9.719, de 2021, requer que seja formulado voto e congratulações com a Rede América de Televisão pela inauguração do Canal 17, no município de Ouro Fino, e região, o novo canal de televisão, que irá produzir conteúdo de audiovisual local, proporcionando informação e entretenimento para toda a região. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Conforme a presidência já havia anunciado, eu vou fazer a leitura dos demais requerimentos e votá-los em bloco. O outro requerimento, de autoria do deputado Elismar Prado, o requerimento 9.805, de 2021, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, o pedido de providências para que sejam adotados os projetos para o Rodoanel Metropolitano, sugeridos pelos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e do BED para o Peba, encabeçados pelo prefeito de Betim. Outro requerimento, 10.158, requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, pedido de providências para uma urgente recuperação das estradas de sua responsabilidade, danificadas pelas fortes chuvas que atingem a região do Vale do Aço, a região do Vale de Citionha e do Mucuri. A força da presença do deputado Celinho do Centro Social nos remeteu ao Vale do Aço, mas é do Vale do Jequitinhonha e Mucuri esse requerimento. É do deputado Jean Freire. Requerimento 10.160, de 2021, do deputado doutor Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Departamento de Identificação de Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais, o DRMG, pedido de providências para urgente recuperação das estradas, sob sua responsabilidade, danificado pelas fortes chuvas que atingem a região do Vale de Citionha e Mucuri. Da deputada Leninha, o requerimento 10.229, requer que seja encaminhado ao Guarda do Estado e à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e à Cordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, pedido de providência para a reconstrução da ponte que liga a maior região rural do município de Serranópolis de Minas, que caiu dia 12 de dezembro de 2021, com alto volume de chuvas, deixando as regiões do Gerais e Pontal sem acesso à sede do referido município. Autoria da deputada Leninha. Requerimento 10.231, de autoria do deputado Carlos Henrique, requer que seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional do Transporte Terrestre, a NTT, pedido de providência para alteração, no próximo edital de concessão da BR-040, da localização da Praça de Pedágio nº 11, instalado no quilômetro 711 da rodovia, de modo a evitar a segregação dos moradores do distrito de Correia Almeida, São Sebastião dos Torres e Mantiqueira do Palmitau, e das comunidades Campestre 2, Pedra, José Luiz e Evas, no município de Barbacena, ou a inclusão de previsão de isenção de pagamento de pedágio para os veículos dos moradores de Barbacena, tal qual determinado por decisão judicial, no caso análogo, que proibiu a cobrança da tarifa de pedágio na rodovia Presidente Dutra, veículos de complaca do município de Resenha, do Rio de Janeiro, em razão da segregação do distrito Presidente Dutra a veículos com placas no município de Resenha, em razão da segregação de Engenheiro Passo, considerando que a atual localização dessa Praça de Imposto tem ônibus injustificável aos cidadãos barbacenenses que necessitam realizar o pagamento do pedágio para circular dentro do próprio município, onde residem para todas as tarefas do cotidiano, como se dirigir ao trabalho, estudar, fazer compra, levar os filhos à escola, ir ao local de lazer ou frequentar a igreja. Requerimento 10.263, de 2022, do deputado Inácio Franco, requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, pedido de providência para urgente recuperação das rodovias sob concessão de responsabilidade, danificada pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na primeira quinzena de janeiro desse ano. Requerimento 10.272, do deputado Ulisses Gomes, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência para recuperação urgente do trecho da MG 158, próximo ao quilômetro 21, no município de Passa 4, que enfrenta um verdadeiro caos no trânsito local. Requerimento 10.276, em turno único, do deputado Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Departamento de Infraestrutura e Estrada de Rodagem de Minas Gerais, o DR, pedido de providência para que intensifique os esforços com vistas ao início imediato de obra de recuperação na ponte sobre o Rio Jequitonha, na altura do quilômetro 564, no BR 367, no distrito de Mendanha. Requerimento 10.278, de autoridade também do deputado Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Departamento de Infraestrutura, o DRMG, pedido de providência para que sejam instaladas nas pontes sob sua responsabilidade placas de advertência, informando a capacidade de carga, móvel e extensão suportadas, conforme parâmetros da ABNT NBR 7188. Ainda do mesmo deputado, requerimento 10.280, que requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providência para a construção de ponte provisória no distrito de Mendanha, devido à interdição da ponte localizada no quilômetro 564, BR 367, com o objetivo de evitar a suspensão de tratamentos médicos de alta complexidade, que são realizados por pacientes de diversos municípios do Vale do Jequitonha, em Belo Horizonte e Diamantina. E, por último, do mesmo deputado, o requerimento 10.281, de 22, requer que seja encaminhado ao Ministério da Defesa, pedido de providência, com vista à construção, por meio do Exército Brasileiro, de ponte provisória no distrito de Mendanha, devido à interdição da mesma ponte na BR 367. também pela falta de oportunizar os tratamentos de saúde especializados aos pacientes de diversos municípios do Vale do Jequitonha, em Belo Horizonte e Diamantina. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos de autoria desse parlamentar e, conforme acordado, passarei à presidência. Mas, antes, colocarei em votação, em bloco, os requerimentos aqui todos listados. A gente coloca, então, em votação. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, manifestem através dos microfones. Estão os requerimentos aprovados. Agora, sim, peço a atenção do ilustre deputado Serrinho do Citrocel, que farei a leitura e, em seguida, passar à presidência para apreciação dos requerimentos. O primeiro deles, requer que seja encaminhado ao Deputado de Estrada de Rodagem, o DRMG, pedir de providência para a instalação, sinalizador ou faixa elevada, no trecho da rodovia MG367, que corta o município, ou, melhor dizendo, o bairro Resende, no município de Pedralva. O segundo, requer que seja encaminhado ao DENIT, Estado de Minas Gerais, o pedido de providência para a instalação de sinalização adequada e de redutor de velocidades na BR367, numa extensão de aproximadamente cinco quilômetros de curvas e declíveis acentuados no trecho que vai do povoado de Poço Dantas até a ponte sobre o rio Araçuaí, e se estende até a comunidade do Barreiro, tendo por referência o quilômetro 444, no município de Turmalina, em razão do elevado registro de acidentes com vítimas fatais. E, por último, o requerimento 10.089, de 2021, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para que o distrito de São Sebastião da Vista Alegre, do município de Olaria, seja incluído no programa Luminas, para a instalação do serviço de telefonia móvel. Nesse momento, portanto, passo à presidência, ao deputado Celino Citrocel, para que possa submeter à apreciação os três requerimentos de nossa autoria. Eu quero aqui colocar em apreciação, por parte do deputado Charles Santos, do deputado também Duarte Bertini, e da minha parte, a aprovação dos requerimentos de autoria do deputado Bechir. Em votação dos requerimentos, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir. Agradeço a vossa excelência, e nesse atual modelo de reunião, nós temos que buscar os entendimentos, facilitar o trabalho, e mais do que isso, estarmos protegidos. Então, as formas aqui indicadas de votação, elas não atrapalham nem diminuem nada a qualidade dos trabalhos, mas visam estabelecer a segurança, não somente dos parlamentares, como dos servidores. É esse rito que nós estamos fazendo à distância. Agradeço ao deputado Celino Citroxiel, como também ao deputado Charles Santos. Nós temos o recebimento dos requerimentos, a terceira fase, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, vou fazer a leitura dos requerimentos e, ao final, a votação em bloco. Do deputado Charles Santos, o requerimento que esse subscreve, nos termos do artigo 103, 3 da linha de atendimento interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado, de Interestrutura e Mobilidade, CEINFLA, Departamento de Edificação de Estrada e Rodagem do DRMG, que sejam tomadas medidas emergenciais para solucionar os problemas na MG 383, próximo ao quilômetro 4, em São Brás do Sul, em virtude do surgimento de fissuras e rachaduras no local, deslocamento de terra e de pedras, uma vez que há perigo iminente de desmoronamento nesse trecho, colocando em risco a vida daqueles que transitam pelo local. Esse requerimento também tem por objetivo impedir que a referida via de acesso seja bloqueada no município. Desta forma, requer máxima urgência no pedido de providência. Autoria do deputado Charles Santos. Após a leitura de todos, se vossas excelências quiserem fazer o encaminhamento, discutir, assim terminando, antes poderão fazê-lo. Ainda do deputado Charles Santos, requer que seja encaminhado ao Departamento de Justificação e Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que linhas de ônibus metropolitanas sejam fiscalizadas quanto ao número de passageiros de cada coletivo, sendo subsidiada, quando necessário, pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a fim de evitar a superrotação dos ônibus com a finalidade de diminuir a propagação da Covid-19, bem como evitar eventuais acidentes. Do deputado, ainda do deputado Charles Santos, subscreve, requer nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, que seja encaminhado a NTT, pedido de providência, para análise com urgência da correta aplicação e fiscalização do contrato de concessão celebrado com a concessionária BR-040SA, notadamente sobre a extensão das obras emergenciais necessárias em decorrência da ausência de condições mínimas de tráfego, em grande parte sua extensão agravada pelas chuvas, notadamente no trecho de cobertura da Zona Anamata, Mineira e região metropolitana de Belo Horizonte. Do mesmo deputado, Charles Santos, o requerimento 11.330 e requer que seja encaminhado à NTT e ao Tribunal de Contas da União, o TCU, pedido de providências para abertura do processo administrativo com o objetivo de apurar eventual execução contratual e infrações acerca do contrato de concessão celebrado com a concessionária da BR-040, por intermédio da NTT, referente ao edital 006, de 2013, do deputado Celinho do Citrocel, o requerimento 10.914, subscreve nos termos do mesmo artigo 103, alineagem de invento interno, que seja encaminhada à superintendência do DENIT em Minas Gerais, pedido de providências para que sejam feitas manutenções nos seguintes trechos, BR-458, entre os municípios de Ipatinga e São João do Oriente, BR-116, entre os municípios de Sobrália e Realeza, BR-262, entre o município de João Molevade e a divisa com o Estado do Espírito Santo, em especial nos acessos aos municípios de Manho-Mirim, Manho-Açu, Reduto e Martins Soares. Os trechos supracitados apresentam péssimas condições de tráfego, com muitos buracos e obstáculos nas vias, causando acidentes, mortes, trânsito intenso e diversos outros transtornos para os usuários e as populações locais. Também do deputado Serino de Citroxel, o requerimento 10.915, de 2021, requer que seja, que esse subscreve, requer que, nos termos do artigo 103 de Regimento Interno, seja encaminhada à superintendência do DENIT, no Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam adotadas medidas emergenciais de recuperação e manutenção do trecho da BR-381 entre a saída da região metropolitana do Vale do Aço, em direção a Antônio Dias, próximo aos dois túneis, que encontra praticamente intransitável. Ademais, é também emergente a necessidade de reabrir as pistas da BR-381 ao distrito de Cachoeira do Vale, bloqueadas pela queda de uma pedra que interrompeu totalmente a via. Os dois trechos supracitados são rotas frequentes de veículos pesados, indispensáveis para o escoamento de produção do Vale do Aço e outras regiões do Estado, além de serem essenciais para o trânsito dos municípios da região. Por isso, tais medidas são urgentes e imprescindíveis. Do deputado Mauro Tramonte, o requerimento 10.928, deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103, regimento interno encaminhado à Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, e ao DR-MG, pedido de providência para que promovam a fiscalização e constatem as irregularidades da obra de pavimentação realizadas na LMG 877, conhecida como Rodovia do Contorno de Poços de Caldas, e providencie com urgência as medidas necessárias para sanar tais problemas, considerando os riscos para a segurança dos usuários. Do deputado Carlos Pimenta, o requerimento 10.011.051, de 2021, deputado que subscreve, requer, nos termos do mesmo artigo 103, que seja encaminhado ao governador do Estado, Romeu Zema, e ao secretário Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, Fernando Marcato, pedido de providência para a pavimentação do trecho que liga BR-135 até o Distrito de Engenheiro Dolabella, num total de 1,6 quilômetros. Do deputado Fernando Pacheco, o requerimento 10.011.077, requerimento, portanto, 11.077, deputado que subscreve, requer, nos termos do mesmo artigo 103, seja encaminhado ao Departamento de Estrada de Rodagem do DR-MG, pedido de providências para a instalação de quebra-molas na rodovia MG 120, trevo, no quilômetro 753, acesso para a MG 285, no município de Cataguases. Do deputado Betão, o requerimento 11.154, deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, nono, com o convidante com o artigo 233.12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao diretor do DR-MG, pedido de informações sobre o projeto de obra para o trecho da comunidade, melhor dizendo, para o trecho de continuidade da rodovia MG 350, que liga BR-459, próximo ao município de Itajubá, passando por Delfim Moreira, Marmelópolis, Virgínia, até Pouso Alto. Por se tratar de uma via intermunicipal de prolongamento de uma rodovia estadual, moradores da região questionam sobre a legalidade de uma obra de extensão que vem sendo executada no local, sobre a origem dos recursos financeiros implementados, sobre a qualidade do material e do serviço em andamento. O requerimento 11.169 do deputado Jean Freire subscreve, nos termos do artigo 100, regimento intenso, realizada a audiência pública para debater a situação das estradas do Vale de Actionha após a suba que assolar a região e as ações para a recuperação dos trechos danificados. Ainda do deputado Dr. Jean Freire, o requerimento 11.181 deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3 alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Deputado Nacional de Reestrutura e Transporte de NIT, pedido providências para a urgente recuperação das estradas sob sua responsabilidade danificada pelas fortes chuvas que atinjam a região do Vale do Jequitionha e Mucuri. Ainda do deputado Jean Freire, o mesmo subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3 regimento interno, seja encaminhado ao DRMG, pedido providências para a urgente recuperação das estradas sob sua responsabilidade danificado pelas fortes chuvas que atinjam a região do Vale de Jequitionha e Mucuri. Do deputado Celinho de Citrocel, o requerimento 11.213, deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado ao DRMG e Aldenite, pedido de providências para a manutenção da LMG 425, que liga o município de Timóteo ao distrito de Cava Grande, no município de Marileia. A referida estrada apresenta péssimas condições de tráfego, com crateras se formando nos acostamentos onde pedestres utilizam diariamente para também o seu meio de uso da via. do deputado Bosco, o requerimento 11.269, deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 103, que seja encaminhado à Secretaria de Estrutura, à CEINFRA, ao senhor Fernando Marcato e também ao DR, pedido para que providências solicitarem a inclusão da MG 428, que liga o município de Araxá, a divisa de Minas Gerais com São Paulo, em sacramento, no rol das estradas estaduais que serão recuperadas em caráter emergencial através dos recursos advindos do acordo com a Vale. Ainda do deputado Bosco, o requerimento 11.270, o deputado subscreve, requer, nos termos do artigo 103, que seja encaminhado ao governador do Estado, o senhor Romeu Zema, e ao senhor Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura e Mobilidade, como também ao senhor Igor Eto, secretário de Governo, pedido de providências para solicitar a inclusão da estrada que liga o município de Carmo, do Parnaíba, a Serra do Salitre, no rol das estradas a serem suportadas através de renegociação com a Vale Samarco-PHP, dentro do contexto da reparação dos danos causados pelo rompimento de barragem de Mariana. Ainda do deputado Bosco, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, ao senhor Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura, ao senhor Igor Eto, secretário de Estado e Governo, a inclusão da estrada que liga o município de Medeiros a Pratinha, com extensão de 40 quilômetros do rol das estradas a serem suportadas através da renegociação com a Vale Samarco-PHP, dentro do contexto da recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. Do deputado Inácio Franco, o requerimento 11.304 de 2022 requer que seja, no artigo 103 do Regimentel, encaminhado ao Departamento de Infraestrutura e Rodagem DRMG, pedido de providências para urgente recuperação das rodovias de sua responsabilidade, danificadas pela sorte de chuva que atingiu o Estado, na primeira quinzena de janeiro desse ano, requerendo que seja encaminhada a esta caso o relatório de todas as medidas realizadas e previstas para a recuperação das rodovias. Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o deputado requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, encaminhado às pertencesas regionais do Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, no Estado de Minas Gerais e às questões de infraestrutura e mobilidade sem infra, pedido de providências para a recuperação do DBR 459 entre os municípios de Senador José Bento e Congonhal, à altura do quilômetro 7.4, que se encontra interditado para o trânsito de veículos em face do deslizamento de terras e de abertura de crateras. Salienta ainda que eu referi do trecho da BR 459 constitui rodovia estratégica tanto para ambos os municípios quanto para a economia de toda a região, razão pela qual se faz urgente sua recuperação e liberação para o tráfego seguro de veículos. Do mesmo deputado, vice-líder do governo Dalmo Ribeiro Silva, o requerimento 11.323, deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada visita ao trecho da BR 459, quilômetro 74, no município de Senador José Bento para verificar a situação da rodovia no referido trecho que liga os municípios Senador José Bento e Congonhal em face do desmoramento e da ocorrência de abertura de novas crateras na via, o que tem comprometido 100% do tráfego de veículos na região e vem causando prejuízos imensuráveis à população. Eu peço assessoria para separar os pedidos de audiência e este visita para a gente pautar com o presidente tendo em vista que, se não forem realizados, perderão o caráter de urgência, audiência ou visitas. requerimento 11.324, também do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer, no termo do artigo 100, regimento interna, realizada a audiência pública para discutir a adoção de medidas urgentes para a recuperação do trecho da BR-459, que é o número 74, no município do Senador José Bento e Congonhal, que encontra-se interditado para o trânsito de veículos em fato de deslizamento de terras e de abertura de enormes crateras, também nos mesmos assuntos dos modos e requerimentos anteriores. Outro pedido de audiência do deputado Dalmo Ribeiro serão separados. Da deputada Rosângela Reis, o requerimento 11.326, de 2022, a deputada requer, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater junto ao governo federal a situação de isolamento do Vale do Aço, causado pela interdição da BR-381 no quilombo 321, em Nova Era, desde o dia 14 de janeiro de 2022, tendo a situação agravada pela interdição da BR-262 no quilombo 96, no município de Abre Campo, interditada a partir do dia 24 de janeiro de 2022, e que vinha sendo utilizada como rota alternativa para o acesso do leste de Minas, bem como para o tráfego de cargas entre a região central do Estado e o Vale do Aço e demais regiões subsequentes. A presidência pede a assessoria e também ao gabinete do presidente dessa comissão, deputado Leoportela, que nós possamos, portanto, rever as datas disponíveis para as audiências públicas. Essa da deputada Rosângela Reis, ela pede que seja realizada conjuntamente, portanto, há de se ainda aprovar na outra comissão para a deliberação da audiência, mas as que são solicitadas somente através dessa comissão, as audiências, como as visitas, que nós tenhamos uma resposta para os autores no mais curto espaço de tempo, uma vez que nós sabemos que as pessoas cobram muito dos parlamentares, as atitudes, tendo aí a chuva danificado muitas rodovias e essas respostas têm que ser mais urgentes. Então, eu tenho certeza que o presidente dessa comissão, Leoportela, também o faria e o fará para que sejam atendidos no menor espaço de tempo. São separados, portanto, mais esse requerimento. Requerimento 11.345 da deputada Ana Paula Siqueira, a deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo sem regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a interdição da rodovia 381 no município de Nova Era, bem como os impactos para a população local e para o transporte de carga de passageiros pela referida rodovia e as soluções apresentadas para o problema. Mais uma audiência. Do deputado Del Portela, pedido de audiência de convidados para abater os aumentos das passagens de ônibus municipais no estado de Minas Gerais, bem como a apresentação de planilha e cursos e contrapartidas do nosso presidente da comissão. O deputado que subscreve, Cleitinho Azevedo, requer nos termos do artigo 121, a reserva audiência para debater sobre os reajustes do valor das passagens de transporte da região metropolitana, no mesmo sentido do pedido anterior. Eu peço que seja anexado ao requerimento do presidente para que sejam apenas um, já que o assunto é o mesmo do deputado Cleitinho. Fica anexado, portanto, ao requerimento do presidente da comissão. Do deputado Alencar da Silveira, requer nos termos do artigo regimental realizada a audiência pública, debater a possível desativação do aeroporto Carlos Prates, situado em Belo Horizonte. Também do deputado Alencar da Silveira, requer nos termos do artigo dos termos regimentais que a comissão de transporte e comunicação para o Brasil promovam alguma ação no sentido de convocar a secretaria de Estado de infraestrutura e mobilidade e as concessões de transporte coletivo para verificar a possibilidade de revogar o reajuste promovido pelo governo do Estado por meio da resolução. O deputado Alencar sugere que a comissão promova alguma ação, convocar a secretaria. Então, o mais certo, essa ação seria uma audiência, mas quem tem que solicitar é o próprio deputado. Então, o requerimento, ele carece de definição quanto a medida ser tomada. O parlamentar é que tem que indicar o que deseja. Eu submeto que a assessoria retorne ao deputado para que ele estabeleça qual o caminho a ser tomado. É uma visita à secretaria, é uma audiência pública com convidados, é uma audiência sem convidados, ele carece da sua convocação para a finalidade. vai ser retirado da... Só receber, mas voltar para o deputado para que ele possa ajustar o pedido. Porque a gente aprova o pedido e não alguma forma de comunicação pelo esvaziamento do pedido. Da deputada Ana Paula Siqueira, o requerimento 11.433 de 22, deputado, subscreve, requer, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 de 23, realizada a audiência pública, conjunto da comissão de defesa do direito da mulher para debater a interdição da rodovia 38 do município de Nova Era, ocasionada pela movimentação de terra em virtude das fortes chuvas que assolaram o Estado, tendo em vista os impactos para o município e região, bem como para a população, sobretudo mulheres, para averiguar as soluções de encaminhamentos propostos. A mesma coisa, audiência pública. Do deputado Carlos Soares, que subscreve, requer, nos termos regimentais, solicitada a CEINFRA, o termo auditivo número 8, com inteiro teor, inclusive com os cronogramas das obras realizadas da concessão da MG 050 A a B nascentes. Estes são os requerimentos. A exceção do requerimento que foi retirado da pauta, o requerimento que foi retirado é o 11.406 de 2022. Submeter, novamente, a apreciação do autor para que seja formalizada qual a atitude, qual a atividade e em qual embasamento consta o pedido, já que podemos realizar mais de uma ação para atender. Fica retirado, portanto, o requerimento 11.406 de 2022 do deputado Alencar da Silveira Júnior. A exceção desse requerimento, nós vamos, portanto, votar em bloco os aqui trazidos ao conhecimento de vossas excelências. Deputado Léo Portela entrou? Ok. Senhor presidente, nos ouve, presidente. Alô, presidente. Seria muito importante, mas está aí. Deputado Léo Portela, presidente dessa comissão, nos ouve? Senhor presidente, Léo Portela, está nos ouvindo? Bom dia, deputado Beixi, bom dia, senhor presidente, Andatão, para ter estado reunido aqui com vocês nesta manhã. Bom dia, presidente. Eu queria dar conhecimento à vossa excelência que são inúmeros os pedidos de audiência pública e até mesmo de visita, especialmente três assuntos que norteiam os pedidos. O primeiro deles são os danos às rodovias, muitas delas impedidas. E eu dizia agora há pouco que vossa excelência com a capacidade de discernimento que tem, solicitaria que fossem marcadas com o máximo urgente até pelo que o assunto não se esvaziasse com o passar do tempo. Também pedidos de reaver como de vossa excelência e de outros pares que foram anexados no mesmo, audiências para discutir as passagens, o custo das passagens. Então, se vossa excelência autorizar a comissão dentro da possibilidade das agendas que fossem marcadas essas audiências públicas e as visitas aos locais danificados, como também as audiências solicitadas para debater aqui no ambiente da comissão a questão das passagens, senhor presidente. A gente queria ouvir vossa excelência. sim, sim, deputado Bechir, certamente que sim, como havíamos conversado anteriormente, são visitas necessárias, importante que a nossa comissão se faça presente nesse momento, estão todas elas autorizadas. Ok, nós passaremos ao final dos trabalhos com uma reunião com a comissão, com os servidores dessa comissão, os técnicos para ver as melhores datas e depois vossa excelência definiria se estaria de acordo. Então, faremos esse primeiro trabalho internamente com autorização de vossa excelência. Ok, com a presença de vossa excelência, é que deveria colocar em votação os requerimentos e com autorização eu poderia fazê-lo. Perfeito, tem a nossa autorização para que os requerimentos sejam feitos, colocaremos em votação o mais rápido possível. Ok, senhor presidente, um bom dia, obrigado pela atenção e vamos fazê-lo nesse momento. em votação... Bom dia a todos. Em votação em bloco os requerimentos que nós fizemos a leitura de todos. Em votação. os deputados todos concordam, quem discordar manifestar pelo microfone estão todos aprovados. Então, o nosso bom dia a todos, os nossos agradecimentos aí aos pares, especialmente ao presidente que fez questão de participar conosco, aos deputados e a presidência agradece portanto a presença, determina a toda a ata e encerra os nossos trabalhos. Um bom dia a todos, muito obrigado. 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 Obrigado.